Você certamente clicou nesse vídeo imaginando que se tratava de um clickbait, que eu tava querendo enganar vocês. Não! Eis que tu tá enganado. Não se trata nada disso e as imagens que estão na sua tela são 100% verdadeiras. Eu tô aqui com o patch da equipe The Best do PES 2021, que inclusive tem um contato deles aqui no final da descrição pra você que quer adquirir o patch que é exclusivo de PC. Mas essa animação não foi criada por eles e sim por um estrangeiro. O gringo, o tal do Joystick Games, merece nossos aplausos, cara. Ele conseguiu criar algo que a Konami sequer tentou fazer nem no PES 2021 e muito menos no E-Football 2022. Que cá pra nós tá uma porcaria. Mas falando também sobre a EA Sports, no FIFA também não tem essa animação. E esse gringo criador disso tudo já avisou na rede social lá no Facebook dele que isso é só uma versão beta. É só uma animação e ele sim está tentando criar isso pra acontecer direto no jogo. E um lance de impedimento, um lance de pênalti, uma falta aí bizarra, algo do tipo. Um cartão vermelho. Ele tá tentando e não duvidem dessa capacidade do cara. As imagens aí, mano, são muito realistas para um simples fã do PES, cara. O cara conseguiu fazer muita realidade nessa animação. E a nossa expectativa é que ele consiga implementar isso realmente durante os jogos pra ficar muito insano ainda. E agora bora ver os outros VAR... VAR... VARES? O... VARES? Será que é VARES? Os outros VAR, mano, do jogo aqui. Essa animação que vocês viram foi do nosso VAR brasileiro. E vamos ver agora o VAR do Campeonato Espanhol. Da La Liga e um jogo entre Barcelona e Real Madrid. O chamado Eu Clássico. Tem a entrada aí dos jogadores. Vamos ver se vai aparecer o VAR, ó. Tem imagem aí da tela do VAR. Mano, os caras estão entrando com o VAR. Aí não deu, velho. Aí não deu. É a versão beta dessa parada. E vamos conhecer agora o VAR da Inglaterra, mano. O jogo entre Arsenal vs Liverpool no Emirates Stadium. E olha só. Tem a mesma animação aparentemente. O cara ainda só criou um tipo de animação. Só muda realmente o uniforme da equipe de arbitragem. A equipe do VAR, no caso. E eles estão observando várias câmeras, mano. De vários ângulos diferentes. Essa animação, inclusive, parece um pouco mais demorada. Ligue 1, o campeonato francês em jogo entre PSG vs Lyon. E bora ver se o VAR aqui é diferente. Ah, mano. Tá bugado também. Como eu disse, é a versão beta. Os caras ainda estão adaptando. Assim como aconteceu aí na Alemanha, cara. Até esqueci onde a gente viu. Na Espanha, aliás. Estamos agora em Portugal dos nossos amigos inscritos portugueses. Jogo entre Benfica vs Porto no Estádio da Luz. E também ele ainda não foi feito. Como vocês podem ver, buga, né? Os jogadores atravessam ali o sistema do VAR. E o VAR mesmo em si, os três ali, cara. Desaparecem todos. Bora ver se na Itália tá diferente e tem a animação aí certa. Jogo entre Fiorentina vs Atalanta. E aí sim, hein, mano. Os três, mano, árbitros do VAR estão ali preparados para analisarem todas as câmeras. Estão com o uniforme realmente original oficial do campeonato italiano. Assim como os árbitros de campo. Estamos olhando aí todas as principais ligas do mundo. Na expectativa de, de repente, já ter uma animação diferente dessa que a gente tá olhando. E aí também tá bugado na Argentina. Não é que tá bugado, cara. É a versão beta e ainda tá disponível só para alguns campeonatos. Ou pelo menos estádios. Pode ter um estádio que vai funcionar de boa. Pode ter outro que não vai dar certo. Vamos também conferir a animação com seleções. Seleções, Bélgica vs Brasil. É amistoso aí, não é Copa do Mundo. Depois a gente pode ver até as ligas como tá, cara. Mas essa, como vocês viram, sequer aparece o VAR. Em seleção, então, ainda não foi criado. E, de repente, vai ser criada aí com uma animação bem maneira. A única maneira da gente testar as ligas, mano. Principais como Libertadores, Champions League. É vindo aqui no modo partida local. Aliás, no modo Copa, né, cara. Então, vamos tentar primeiro a animação aí da Champions. Depois a gente vê a da Libertadores. E, quem sabe, a da Copa do Mundo também. Então, na Champions, o jogo entre Chelsea vs o As, cara. Vai aparecer a animação agora. E sim, Champions League tá liberado ali com o uniforme e tudo mais. E a gente tava olhando alguns que ainda não tem a animação do VAR. Mas eram em Amistoso, cara. Provavelmente, na Master League, no Rumo Estrelato e nos modos Copa, eles não vão estar bugados. E vão estar 100% já feitos. E é só a gente aguardar o cara criar animação pro jogo. Pra durante a partida e dar aquela imersão gigante pra jogatina de todo mundo. Taça Libertadores da América. Jogo entre River Plate vs Corinthians. Jogo na Argentina. Pelo menos no Amistoso não tinha o VAR. Mas aqui na Liberta tá tudo 100% certinho. Parabéns demais, cara. A animação que o cara criou aqui é coisa de profissional. O jogador, o VAR ali, mano, os caras são reais. Eu tava pensando aqui, velho, pra gente jogar um Amistoso e, de repente, fazer lances polêmicos. Pra ver se, de repente, o cara, talvez, né, mano, não custa nada. Ele já tenha implementado aí alguns testes e botado alguma animação do VAR analisando o lance em questão. Bora, mano, lança aquele doido. Tá impedido, tá impedido. Vamos ver, cara. De repente, ele tá reclamando ali. Apareceu a imagem, mas não tem o VAR checando o lance. Seria ideal, cara, se a gente conseguisse fazer o gol mesmo estando impedido. Pra ver, né, que provavelmente esse lance seria muito mais justo o VAR aparecer aí na imagem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carrinho por trás. Carrinho polêmico, mas eu acho que não foi tão firme assim pro árbitro da cartão vermelho. E ele sequer deu cartão amarelo. Vamos lá, pega lá que eu quero marcar um pênalti pra vocês. É só tu tomar essa. Vamos lá, vamos lá. Carrinho por trás. Carrinho violento. O árbitro tá marcando o pênalti. Esse seria uma, mano, uma top. Apareceu aí o VAR checando o lance. A animação dele analisando se realmente foi pênalti ou não. E olha só. Vamos lá, mano, ó. Se liga. Carrinho por trás. Poderia analisar também pra um possível vermelho. Mas o árbitro sequer deu cartão amarelo. Vamos lá tentar marcar outro pênalti. Vai, vai, vai no Nicão. Levantei ele. E o árbitro deu gol. Deu gol, cara. O Nicão caiu ali e já se levantou. Agora vamos fazer isso, ó. Acabei de tomar um cartão amarelo com o Giuliano. E vamos tentar tomar o vermelho. O segundo amarelo no lance que possivelmente vai ser implementado aí o VAR. Se o cara fizer os testes ali e der tudo certinho. Fiz outra falta com outro jogador. Pode ser um vermelho? Pode ser um vermelho? Vai. Ah, amarelo, mano. No PES 2021 é muito difícil o cara dar um vermelho direto. Bora, João. Bora, João. Pega, pega. Já, já tem cartão amarelo. Mais uma possível imagem que o VAR poderia aparecer aí no lance. Juizão chegando pra ele e dando o segundo amarelo e o vermelho na sequência. Cara, vai ser hilário quando o cara conseguir fazer isso. O editor do VAR e vai... Mano, vai ser insano demais jogar o PES 2021. Com certeza a galera não vai dar bola pro eFootball do jeito que tá atualmente. Antes do lançamento oficial, tá uma draga danada. E é isso, mano. Tamo junto sempre. E até a próxima com qualquer outra novidade. I do.